Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele é de querer. Gente, é muito fácil, né? Você colocar o peito murcho pra fora e dar de mamar menina mimada, né? E ganhar visualizações. E as pessoas que acompanham achar lindo e maravilhoso. Não gosto de chamar de seguidores, porque seguidores só tentam Jesus, né? E quem somos nós na fila do pão pra se comparar com Jesus? Não é isso? Eu estou mentindo. Gente de Deus, deixa eu raciocinar aqui direito o que eu vi ontem na live da Quejeira. Quejeira abre uma live se vitimizando. Ai gente, estou com vontade de chorar. E disse que aquela live não era pra mim, mas era. Era, era sim pra nós e pros nossos inscritos. Mas era, se não fosse, ela não teria falado nada. Gente, que mulherzinha ridícula, né? Pra vocês verem. Mas é muito fácil, né? Abrir uma live pra chorar, querer chorar, né? Se fazer de triste, porque ontem não colou, né? Não colou. Ela dizendo que ia chorar, não sei o que. Gente, ela só não chorou. Porque a gente já conhece as lágrimas de crocodilo, né? Nós já conhecemos. Por isso que não teve expressão de choro. Mas tava assim, meio assim, meio sei lá. Aquilo meio... Como era o que a gente chama, gente? Meio esquisito. O marido vem, começa a defender ela, né? Mas tá no direito deles, né, gente? Eles têm que defenderem. Por quê? Porque eles estão tendo din-din. E estão com medo de perder a mamata, né, gente? Porque eles não têm estudo. Quejeira não tem estudo. Ele não tem. Eles não têm um trabalho fixo. Tem que ter medo mesmo, gente. Porque a pessoa estuda, faz faculdade, ó. Anos e anos. E não ganha nem, nem, nem o... Nem 30% que quejeira ganha, gente. Uma pessoa que não tem estudo nenhum, né? Que não tem qualificação nenhuma. E depois ela faz esses espetáculos. E acha ruim quando é resenhada por mim. Acha ruim. Pra vocês verem quanto cara de pau ela é. Ela pensava que ontem as pessoas iam... Ai, como é que a gente chama? Iam vir aqui atacar. Iam fazer isso. Iam fazer aquilo. Ela pensava isso, gente. E outra coisa. Fala que o canal faz calúnia. Não é calúnia nem da informação. É tudo que está nos vídeos. Tudo que está nos vídeos, eu tô resenhando aqui. Ela disse que nunca falou que iria pra roça pra ter visualizações. Falou sim. Falou sim. Tanto que eu tenho o vídeo baixado aqui. Eu tenho o vídeo baixado comigo. Falou que tinha ido morar no interior por outras coisas? Não. Ela... Sabe por que foi? Eu também tenho esse vídeo comigo. Sabe por que foi que ela foi morar no interior? Segundo ela, né? Que eu achei um absurdo. Ela chamar as crianças de 3 anos, 4 anos de idade de ladrão. Né? Ela disse que ia porque não queria criar os filhos dela ali. Que criança de 3, 4 anos roubavam o filho dela. As crianças roubavam o brinquedo dos filhos dela. Isso ela não pode dizer que é mentira. Porque eu tenho um aqui, baixado, ela falando isso. Inclusive, tá no canal dela. A não ser que ela tirou. Que ela tenha tirado, gente. A não ser que ela tenha tirado. Mas está lá. Pra você ver como uma mulher contraditória. Gente de Deus, e o jeito que ela tratou o menino ontem. Imagina. Se ela trata o menino ali, gente. Na frente das lives. Na frente das câmeras. Daquele jeito. Imagine, gente. Fora. Imagine fora nos bastidores. Será como é que ela trata ele? Gente, teve uma parte que as meninas estão falando aqui. Que ele falou na brusinha. Que não tinha trazido a brusinha dele. Só porque essa parte, gente. Porque eu não suporto mais ver o vídeo dela. Eu vejo pulando, sabe? Aí estão falando que tem uma parte que ele diz assim. Ai, eu só trouxe uma brusinha. Eu só trouxe... Trouxe não. Desculpa, gente. Eu só trouxe uma brusinha. Podem me corrigir, gente. Que eu não fico com raiva, tá bom? Aí foi. Ela quis consertar. O bichinho quis consertar também. Mas não conseguiu. Que ninguém é boba. E ela... Gente, ela ontem mandou o menino ir pra sala. Chega a expressão dela mudou no rosto. Em relação a criança. Eu achei aquilo ali absurdo pra uma mãe. Né? Não, não adianta dizer que é mentira. Que está nos vídeos. Não adianta. Você pode, queijeira, enganar os teus inscritos. Pode enganar qualquer pessoa. Mas a mim e os nossos inscritos, você não engana não. Não engana mesmo. Gente, voltando a dizer. Tem um vídeo dela, ela perguntando se ela queria... Que vocês... Que os inscritos dela queriam que ela morasse na cidade. Ou no interior. Onde desse mais audiência pra ela, né? Aí eles disseram que era no interior. E ela se desmandou por interior. E ela disse lá também, gente. Só ressaltando. Que tinha saído de lá porque estava passando quase necessidade. O irmão dela ia casar e estava precisando da casa. Mas tem um vídeo, gente. Ela dizendo que saiu de lá por causa que as crianças... Segundo ela, gente. Não é o que eu estou dizendo. Porque acho muito irresponsabilidade. Quem abre a boca pra chamar uma criança de 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos de ladrão. Né? Eu acho sim. Eu acho muito irresponsabilidade. Sei que a criança de 10 anos já tem discernimento de saber o que é bom ou o que é ruim. Mas eu acho muito forte uma palavra pra uma criança, sabe? Porque chamar uma criança de ladrão é muito forte. Será que ela queria que chamassem o filho dela? Né? Porque uma criança de 3, 4, 5 anos, gente, não rouba de maneira nenhuma. Ela ainda não sabe na cabecinha dela o que é certo ou o que é errado. E ela saiu da casa por causa disso. Que não queria criar os filhos dela ali. Tá entendendo? O que é que a mulher tá dizendo? Aí depois fica dizendo que eu calunio ela. Não, minha filha. Eu não faço calunia de você. Tanto que eu tenho todos os seus vídeos baixados. Tanto do queijo, como dos animais. Tudo eu tenho baixado. Por que é que você tá no desespero desse? Com medo de perder a mamata. Né? Com medo de perder a mamata. Gente, eu volto a dizer pra vocês. Ela não é nada do que os adoradores pensam que ela é. Tá? Ai, tem raiva dela? Não, gente. Eu não tenho raiva dela de maneira nenhuma. Queria só que ela fosse honesta, sabe? Aquela live ali, gente, só foi pra mentir. Deveria ser a live da mentira. Tá? A live do vitimismo. Ela sempre quer ficar de vítima na história. E quer colocar as outras pessoas como amar. Com uma pessoa ruim, né? Mas só uma coisa eu digo. É... A mentira, gente, tem perna curta. Tá bom? Tem perna curta. E nada a gente faz escondido. Tá bom? Você pode fazer mal a uma pessoa. Mas mais cedo ou mais tarde, vai descobrir que foi você que fez mal a ela. Tá bom? Só o que eu tenho pra dizer. E outra coisa. A única pessoa... Tem gente que fala assim, quem pode julgar é Deus. Sim, só Deus pode julgar. É verdade. Mas as coisas que tá na internet, tá na Medina, a gente tem o direito de comentar sim. Né? A gente tem o direito de comentar. Pior, muito pior, é quem mente. Tá? Quem mente. E por que, gente, que ela não quis o menino lá? Porque ela sabia que o menino ia falar a verdade. Ela sabia que o menino ia abrir a boca. Sabe? Por isso que ela tratou o menino como se fosse um cachorro. Aliás, nem cachorro, né, gente? Pelo amor de Deus. Cachorro a gente trata muito bem. Como se fosse... Eu nem sei o que, gente. Eu nem tenho explicações porque eu não trato as pessoas daquele jeito. Entendeu? Não tem nem explicação como é que a gente trata. Eu fiquei passada. Mas vocês verem, gente. Na live, e a menina grandona, gente. No peito, cheia de vontade, né? E ela ri e acha lindo. E o menino, qualquer coisa, ela faz aquilo com ele. Né? Mas vamos entender, né, gente? O ser humano. Pois é isso, gente. Essa foi a live dela, né? Do vitimismo de novo. E por que que ela tem tanta necessidade de dar explicação? Geralmente, quando a gente tem muita necessidade de dar explicação, é porque a gente deve, né? Porque a gente deve. Ai, eu não, não, eu não... Ai, gente. Ela falou assim. Eu não... Deixa eu falar aqui com as minhas palavras, gente. Eu não tenho, eu não... Ela quis dizer que não tinha cenário que começou a gravar muito depois que come... É, depois que tava na roça, ela não gravava muito. Mas por que ela não gravava muito? Porque ela não tava tendo audiência. Ai, depois que o canal dela começou a decolar, ai ela usou e abusou, né? Que até a voz da mulher mudou, né? Mudou foi tudo, gente. Não é, gente. A pessoa tem que melhorar assim. Mas pra que enganar pra ganhar visualizações? Pra que enganar, né? E pra quem não sabe, gente. Outro dia ela tentou me intimidar. Mas eu tenho tudo printado aqui. Tentou me intimidar que eu achei uma coisa muito baixa da parte dela, sabe? Achei muito baixa. Mas vamos ver a cena dos próximos capítulos, tá bom? É isso, gente. Beijão. Fica com Deus e até o próximo vídeo.